Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, já vejo qual. Bom pessoal, vou gravar aí a jantinha simples, mais deliciosa, é para vocês. Foi a minha amiga, a gente, eu vou marcar o nome dela aqui, tá? Porque ela mudou o nome do canal, era a Eliane Vlogs, agora é outro nome, tá? Que pediu para qualquer dia que fosse fazer uma comida, né, assim, uma janta, um almoço, eu fiz a janta, para gravar. Fiz rapidinho ali, que eu estava meio dormindo, tá? Não vou negar, tá? Eu dormi e acordei com frio, então eu tomei a lelé. Mas é isso aí pessoal, espero que goste do bom vídeo. A porta da Yoko. Tá. Ficou como eu dormi, tudo bem. Mas tem que esperar que eu vou colocar com o meu alho ali. Ah, não era o alho. Era o que? Olha o bacon. Nem ficou o bacon ainda. Você viu gente, como ela é? Ai Mateus, tô com a cabeça virada, vai. Nem cortar o bacon ainda, eu cortei. Estou meio dormindo ainda, se deu um pouquinho ali, acho que já cortei. Relaxa. Virei zumbia. Eu tenho que desligar mesmo. Imagina quando ela tiver a razão, que ela não acordou ainda. Vai ser tarde demais. Dá certeza. Eu só vou descansar quatro batatas. O que? Quatro batatas tá bom? Vamos lá. Quantos? Quatro. Tá bom. Não. Não vai ficar não. Vai. Comprar com a madresa. É, é que vem com as coisas. Nossa, uma batata. Tentei com frio, acordei com mais frio ainda. É o tempo. Não vou pôr mais cedo. Mais cedo. Toquei outro pouco. Comprar com frio. Comprar com frio. Comprar com frio. Comprar com frio. Vamos fechar. Comprar com frio. Não precisa ser com frio. O que é isso? 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 Quase comprei esse com vermelho novo de R$12,00. Tá bom pra isso aqui, nem que fosse fechada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.